Essa autocorrência registrada no 22º Batalhão da Polícia Militar é um verdadeiro arrastão de celular e dinheiro. Um simpático saiu fazendo aquele arrastão na população inteira e aqui na Polícia Militar a todas as vítimas estão aqui para reconhecer o mesmo. Segundo a informação das vítimas, eram dois. Um já está aqui no cofre, o outro está na rua, mas a polícia está no encalço. A qualquer momento pode colocar a mão no mesmo. Após duas horas de perseguição, a Polícia Militar conseguiu capturar o segundo elemento, que em fuga entrou no esgoto e a polícia caiu dentro, sem medir esforços para prender o vulgo Costelinha, que já estava em liberdade condicional. E graças a Deus deu tudo certo, a guarnição fez o cerco, encontrou em diante com a guarnição e fizemos o cerco policial, fizemos o encalço e conseguimos pegar um dos elementos. Porém, o outro, ele entrou dentro de um bueiro. Diante disso, a guarnição ficou esperando em campana para que ele saísse desse bueiro e assim que ele saiu ele foi pego. Então, esse é o exemplo dos policiais militares que têm se empenhado no sentido de estar ajudando o cidadão peixotense, de estar recuperando os materiais apreendidos, de estar prendendo o elemento que está efetuando roubos e furtos na região. Os dois são da cidade de Sinop e estavam numa moto possivelmente roubada. Segundo informações, eles são de Sinop e essa moto não tem queixa de roubo nem furto. Porém, isso aí são só informações de transeuntes. Vamos continuar saturando todas as regiões possíveis. Onde quer que estejam esses criminosos, eles serão abordados, serão checados e se tiver alguma coisa que não for de acordo com a legislação, vai ser preso, vai ser levado, vai ser encaminhado. E é por isso que a gente agradece aos nossos policiais militares que têm se empenhado, porque estavam lá na chuva, molhando, para poder ajudar o cidadão peixotense, sabendo, correndo risco da própria vida. Mas fizeram ali cansados, porém com a consciência do dever cumprido.